Vamos lá para a cozinha agora com mais uma delícia, a Chef Alan com você. Delícias do Chef, oferecimento Olé, 46 anos, carinho em forma de sabor. Bom dia Brasil, bom dia. Bom dia Chef. Vamos dançar uma junto. Hoje estamos ao vivo. Vamos dançar. Hoje ele está aqui, dá para falar com ele. Vou até perto aqui para não parecer que é. Chefe, eu vou pegar em você. Bem-vindo de volta. Não é virtual hoje, ele é real. É que em quarto eu não estava aí, porque quase que, sei lá, os caras diagnosticaram que eu estava com alguma daquelas duas. Você está legal? A gente ficou preocupado. Não, mas não era nada. Era tipo gripe mesmo. Tipo gripe. Tipo gripe, tipo assim, né? Mas é isso aí, gente. Depois está a mantenda ligada mesmo, né? O pessoal está ligado, né? O bicho está pegando. É. Gente, ó, vamos lá. Rigatone, que é a massa, né? Você pode usar espaguete, pene, a massa da sua preferência, né? Não estamos chegando aí, estamos chegando não. Para muita gente já é o período onde não se come carne, né? O pessoal prefere só o peixe e os legumes. E não só de bacalhau vive o homem, né? Aliás, falando nisso, com a alta dos impostos, a alta do dólar, a alta de tudo, né? O bacalhau ficou também pela hora da morte, né? Está bem carinho. Então, algumas coisinhas com peixe. Que peixe eu vou usar? Eu vou usar hoje até a Regiane perguntou. Do nome, né? O pangásios. Então, assim como tudo acontece, o diretor não gosta muito quando eu falo do país, mas é aquilo, ó. O peixe mais barato que nós temos hoje nas peixarias é um peixe que vem do Vietnã e chama um, né? O segundo nome dele, o segundo nome científico é pangá, pangásios, tá? É um peixe de criadouro, né? Um peixe que tem, que é criado lá, é filetado, congelado, exportado e chega no Brasil a um preço módico, tá? Bem mais barato que qualquer peixe nacional. Mas é isso aí. Não vem ao caso agora o lado econômico da história? Mas vem sim, né? Porque nós estamos aqui na televisão para fazer pratinho gostoso. E pratinho gostoso que cabe no bolso de vocês, né? Então é isso aí, ó. Filé de pangásio. Aproveitando então que é a semana aí, a quaresma, né? Azeite, toquinho de alho, a estoquinha de alho, cebola picadinha e folhinha de louro, né? Vamos abaixar o fogo um pouquinho, senão aqui a coisa vai, né? Mandar um grande abraço. Ontem eu fui à feira lá em Moema. Nossa, quanta gente falando da televisão, falando do programa, que me vê e tal. Fico muito feliz, né? Dona Denise também, se não me falha. Fui até o carro, falou, ô, chefe Allan, tudo bem? Minha mãe aprendeu muito com o senhor e tudo. Fico muito feliz. Pena, ele tá na correria, né? A gente consegue dar uma atenção maior a vocês. Mas a vontade é grande. Fique tranquilo, viu? Eu não fico chateado, não. Fico até muito feliz quando vocês vêm conversar comigo na feira, no mercado, em todos os lugares, né? É isso aí. São as delícias do chefe aqui no nosso delicioso programa da manhã, aqui na Gazeta. Ó, então o pangásios, eu vou fazer ele com o macarrão, eu vou cortar esse pangásio em quadradinhos. Vou colocar sal e vou adicionar esse pangásios aqui junto com o meu alho, minha cebola e minha folhinha de louro, né? Ó, ele vai desmanchar e vai soltar o saborzinho. Não que seja um peixe extremamente saboroso, né? Mas é um peixe gostoso e é um peixe que não é o bacalhau, mas é uma saída aí, né? Pra nos dias de hoje, na quaresma, a gente comeu um peixinho bem gostoso com massa, né? Então vamos deixar ele dar aquela refogadinha. Nesse tempo aí eu posso falar dos meus produtos, os produtos da Olé, né? Olé é essa marca que me acompanha desde que eu me conheço por televisão. E há 46 anos faz essa maravilha de produtos, as conservas, né? Conservas Olé. Tanto conservas de legumes, né? Conservas de tomatados, né? De tomate. Como também conservas de frutas, né? Então você tem a manga, você tem o abacaxi, você tem uma série de produtos da Olé que eu necessariamente não uso diariamente. Mas eles têm a mesma qualidade que todos os outros produtos da Olé que eu uso aqui diariamente, tá? E é momento, né? De conserva. Daqui a pouquinho vem o inverno. E o inverno faz com que alguns produtos saiam das frateleiras. Então aí você tendo a sua conserva, né? Você pode ter o ano todo maravilhosos produtos. Os produtos da Olé. Porque a Olé, quando é época, ela pega o produto, seleciona e faz uma deliciosa conserva. Põe no vidro ou na lata ou até naquelas embalagens modernas e você pode desfrutar o ano inteiro desse produto. Olé, produtos de qualidade. Ó, alho, louro, a cebola, azeite, evidentemente, Olé e o peixe em quadradinhos, né? Ele vai desmanchar por opositadamente, porque nós vamos juntar macarrãozinho nele, né? Ó, o delicioso tomate em cubos Olé. E é o que vai acontecer, ó. Todo o saborzinho do alho, o saborzinho da cebola e, lógico, o perfume e o sabor do louro vão se juntar ao sabor que o peixe vai soltar. Abaixo fogo, uma conversão de sal. E vamos deixar cozinhar durante aí 4, 5 minutinhos, né? Tempo esse que você dá uma olhadinha na receita. Vamos na receita. Então tá aí, ó. A receita simples, mas sempre é bom repassar, né? Porque depois você esquece como é que era. E aí quando você pega o teu livrinho e fala, nossa, o que será que o chefe Alan fez naquela vez da quaresma, né? Fez um macarrãozinho gostoso com o peixinho que a gente vai no supermercado e tá baratinho. Não que seja o mais barato, né? Mas é bem barato, né? Um peixinho bem legal. Então, olha aí. Então, nós vamos nessa. Massa com pangazo. Por que massa? Porque a massa você usa aí, a da sua preferência. Eu tô usando massa curta, rigatone, mas poderia usar espaguete, qualquer massa. Aí o pessoal me tirou a receita da frente aqui, que eu não consigo ler. Mas não tem problema, a gente acaba pouco a pouco chegando lá. Achei, 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 achei. Achei aqui uma receita. Então, a massa é a preferência. Aí um meio quilo, vocês dependem de quantas pessoas vocês são, né? Mas mais ou menos, mais peixe que massa, evidentemente. Aí eu acho que dá pra fazer quatro pratos bem gostosos, né? Uma lata de tomate velado, olé. Uma cebola pequena, picada. Dois dentinhos de alho. Azeite de oliva, olé, evidentemente. Salsinha. Toque de sal. E, evidentemente, aquele capricho, né? Que só você sabe dar muito melhor do que eu na sua comidinha. Sua mão, né? O seu detalhe, aquele que o juiz não viu. Mas é isso aí, ó. O tomate, então, envolve os pedacinhos de peixe, como eu falei pra você, ó. Eles podem quebrar, não há nenhum problema. E a esse, pessoal todo, nós vamos juntar o delicioso macarrão. Que a minha querida Rejane e o meu querido Leãozinho, depois vão comer, tá? E tire aí da sua pauta, que eu não converso com o Leão, nem com a Rejane, porque isso não é fato, tá? Nós somos aqui que nem chá e calça, entendeu? Hoje dá, né? Chá e calça, né? Hoje dá pra conversar, você tá aqui, né? Chá e calça. Então, a gente bate papo, a gente tá sempre aqui. É que televisão também é um lugar profissional, né? Então, cada um no seu quadrado. Eu não posso ficar indo lá e você também não pode ficar vindo aqui, tá certo? Senão o programa fica, né? Só culinária, só cozinha, né? Só bate papo e eu não passo a receita pra vocês, mas... Então, o maior carinho, tá? O diretor disse que gosta de mingo ao vivo. Mas, olha, você vê aí, eu tava até... Eu fui lá no hospital, né? No plano de saúde e falei, olha, você acredita que eu só usei o plano de saúde pros meus filhos a vida inteira? É a primeira vez que eu tô usando o plano pra mim. Dificilmente eu fico dodói, mas desta feita, o bicho pegou. Eu não sei se foi no navio ou em algum lugar. E quando você tá aqui, Chá? É mais quentinho, né? É, tá certo. Obrigado, agradeço. Ó, salsa. Vou pôr um pouquinho mais de salsa. E sai, vou pôr um dedinho. Você em casa, se não quiser, não coloque. Mas eu vou colocar um dedinho de pimenta. Pra pôr um pouco de pimenta no prato. Pra vocês dois, hein? E pimentar a nossa relação. Eu adoro pimenta. Então pronto, ó. Olha aí, que delicioso. Massa com peixinho. Evidentemente não vamos redundar, né? Falar que é barato, que é gostoso, que isso a gente já sabe. Caso não fosse, eu não faria aqui na TV pra vocês. Vamos lá. Não entende mais barato que a tilápia? Muito mais barato que a tilápia. Muito mais barato que a tilápia. É aquilo que eu falo. O diretor não gosta que eu fale, então não vou falar. Mas são as coisas que só o Brasil tem, sabe? Importar um produto de quilômetros e quilômetros e quilômetros a gol. E ele ser mais barato do que um produto nacional. No caso, até a tilápia aí, como você tá criado aqui. Se bobear, muitas vezes, depende da época, que no caso agora, ele é mais barato até que a sardinha. Porque normalmente a sardinha, aquilo que eu sempre falo, pessoal, ela parece barata. Acontece que quando você tira espinha, cabeça, que você pega a parte aproveitável, efetivamente, aquele precinho de 3 reais o quilo passa pra quase 9, né? Então, normalmente o que você come, né? Do bicho, né? É que nem rabo, né? Rabo de boi. Então, as pessoas falam, ah, eu vou fazer rabada, é barato. Não, não é barato não, porque a quantidade de osso que tem, se você for ver bem, rabada, de repente, é quase mais caro que filé mignon. É verdade. Então, é isso aí, gente. Agora, esse peixe a gente encontra também, ele só o filézinho, sem espinho, bem legal. Não, não, aliás, só encontra só o filé, não tem jeito. E é legal especificar, né? Porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, rolou uma notícia de que ele fazia mal à saúde, esse peixe panga, que era tóxico, agora já caiu por terra, isso é uma grande bobagem. Todo jogo de interesses de outras sociedades, né? Que não queriam que fosse importado peixe, então eles lançaram. Mas aí a Anvisa foi até o Vietnã, olhou, certificou, e se você entrar na internet hoje, tem muito material para pesquisar sobre. Tem toda a defesa, né? Do pangas, tá? Então, evidentemente, é um peixe que é vendido na Europa normalmente, é um peixe até nos navios a gente usa bastante, então é um pouco complicado que deixassem usar esse peixe, de caso eles tivessem algum problema, a não ser alguma barreira comercial que eles queriam imputar, tá? Mas é um peixe, pelo menos eu nunca ouvi falar, ninguém comeu e passou mal, tá certo? A importação é muito grande, o Brasil compra muito e o consumo é muito grande. E é muito gostoso. É, é gostoso, não é, é um supra-sumo, né? Mas digamos que quem não tem cão vai de gato, né? Certo? Tá ótimo! É isso aí, galera, por hoje o que se apresenta. Na quarta-feira, vamos fazer, o pessoal chama de bacalhau nacional, vamos adiantar a receita de quarta, chama abrótea. Na verdade, não tem nada a ver com bacalhau, é muito longe do bacalhau, mas assim o peixe, quando você olha assim, parece um bacalhau. Então, nós vamos fazer bacalhau nacional bem baratinho, num jeitão bem gostoso, porque as batatas é que acabam ficando mais gostosas do que o bacalhau. Mas isso é só na quarta. Gente, até quarta! Até, querido! Bom programa! Fiquem aí que tem muito mais programa hoje. Tchau, tchau! Obrigada pra você também, chefe! Arrasou pra variar em mais uma delícia. E eu adoro essas opções com peixe, essas sugestões, porque ao mesmo tempo é uma carne tão saudável, né? É verdade. E a gente fica muitas vezes limitado.